E aí Geraldo, beleza? Bom, como eu enviei um e-mail falando um pouco da nossa aula de circo, nossa circo escola Bom, nós estamos aqui, uma aqui, é um barracão da prefeitura Onde a prefeitura cede o espaço pra gente Os colchonetes são muito simples, hein? Aqui são as nossas crianças da aula de circo E eu queria muito, Geraldo, que vocês nos ajudassem Nós temos aqui também do lado um espaço que a prefeitura cede Que é um campo bem grande, com um grama bem legal E aí eu queria apresentar pra vocês, Geraldo, as nossas crianças Cada um tem um sonho de ser artista de circo Eu acredito que você, como já foi artista de circo, pode muito bem nos ajudar Vamos conhecer, qual é o nome de cada um de vocês? Não, não, não Não, não Maria Eduardo Sim Rafael Isabela Rafaela Isabela Isabela Maria Luísa Raíbal Maria Isabela Raíbal Gabriel Bianca Maria Fala o seu nome aí Ana Flávia E o seu? Alânia Continua filmando Bom, vamos perguntar aqui Alguém, o que seria legal assim? O que é isso? Vamos sonhar juntos Eu sonho, Geraldo vai sonhar, as crianças também estão sonhando Como seria esse espaço nosso? O nosso sonho é ter um espaço, uma lona de circo Um espaço onde a gente pudesse fazer as aulas Mas o que teria? O que é, por exemplo? Geraldo Ia ser legal ter uma Kombi Para levar a gente para as apresentações Uma Kombi toda colorida? É Legal Fala, Rafa Ia ser bom ter um jump Pular Pular? O jump? É Geraldo O jump É um jump Para poder pular e fazer o salto E você? O que você acha que seria legal para a aula de circo? Cochonetes Cochonetes Para se proteger Fazer os rolamentos O que? Figurinos Figurinos Bastante Figurinos de que, gente? Para que? De palhaço De palhaço O que mais? Pailarina Um trapézio Ah, um trapézio Trapezista O que você acha que é legal para o circo? Maquiagem A maquiagem Uma lona Uma lona Uma lona Uma lona Uma lona Mostra aqui Uma roupa de bailarina Olha, Geraldo Uma japonesinha com roupa de bailarina O que mais? Uma lona Lona Tecido Lona Fala aí, Rafinha O que que? Fala aí Nariz de palhaço Nariz de palhaço Ô, Geraldo Imagina só Eu e você fazendo Ó, eu, você e o João Olha o nosso palhaço Tá vendo? Os palhaços negros Lucas 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 Lucas, o que que você acha que seria legal para o nosso circo? Tem o que? Uma boca de palhaço Uma boca? De palhaço para jogar a bola dentro da boca? Legal Para fazer graça Gente, eu queria que Alguém falasse Por que que a gente merece ter um espaço de circo? Uma lona? Fala, Rafa Rafa? Ô, desculpa, Duda É tanta criança que a gente não sabe os nomes Fala aí, ô Por que que você acha que merece? A gente merece um circo, um espaço bem legal Por que que você acha que a gente merece? Você acha que a gente merece ter um espaço desse? Por que? Porque a gente quer ter um sonho que a gente não tem condições de ter Então é por isso, a gente sonha, mas não tem essa condição de fazer Nós temos aqui uma pequena arquibancada, tem a amostra aqui Dá até cair uns pedaços aqui, ó E uma velha estradinha E uma velha estrada Sim Ô Maria Luísa, você quanto tempo faz aula de circo comigo? Seis anos E o que que você acha que seria legal se ele conseguisse fazer isso para a gente? Ah Por que seria legal? Porque iria ter lugares para onde fazer, um lugar próprio Iria machucar nossas cabeças Não é? Caindo no chão Precisava de colchonetes Colchonetes, né? E se tivesse um número aéreo? O que você queria fazer? Um número aéreo? Tecido Trapéde Tecido Gira Corda Beleza então Bom, vamos mandar um abraço para o Geraldo e falar assim Realiza o nosso sonho Realiza o nosso sonho Tchau Geraldo Tchau 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 Tchau